Ajuda? Está muito frio. É normal, é para não inchar tanto. O que é que se passou, Catarina? Não desmaiaste tu nada. Foi um acidente. Um acidente? Sim, o João percebeu que eu estava a falar com o Mané ao telefone. E quando lutámos pelo telefone eu caí. Caíste sozinha? Se queres perguntar-me se o João me fez mal, pergunta logo. Ele empurrou-te, Catarina. Mãe, o que é que se passa? O que se passa é que um é doente de ciúmes. O outro matou a minha mãe. O outro matou a minha mãe. O outro matou a minha mãe.